O que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece? Porque os governos estão avançando na área administrativa de nossa transmissão e também na lei funcional, a lei funcional de acabar com a égua dos governos, o que é que nós temos, e também nos ter uma aproximação com a sociedade no desenvolvimento de projetos no município e não precisamos que possam, cada vez mais, ter uma decisão atrativa da criança, da coleção, da física, da colégia com a música. Isso é necessário, porque também esse papel institucional domínio de Jesus precisa ser cada vez mais fortalecido. As pessoas sabiam que as pessoas são mais eficazes do seu poder. Isso quer dizer que a conversão formal continua com a fêmeza de chave. Na verdade, todas as operações, todas as investigações, elas continuam normalmente. Elas continuam fluindo, geralmente, na instituição, com transparência, com independência, ao mesmo tempo com equilíbrio, para que todos os fatos sejam esclarecidos, com responsabilidade, por outras investigações, elas têm um tempo próprio. Mas, obviamente, essa e outras, todas continuam tramitando normalmente. Como é que o senhor pensa em avançar no seu discurso de posse e adequação do Ministério Público à modernidade tecnológica? Olha, nós já desenvolvemos um sistema aqui na Paraíba, um sistema que hoje é desenvolvido pelo GAEF, que é referência, um sistema de avaliação de volume de dados, de grande volume de dados, que nos possibilita cada vez mais desenvolver investigações quando você tem uma grande quantidade de documentos e de informações. Então, a sistema foi desenvolvida na Paraíba e nós buscamos, através de nossa tecnologia, de nossos servidores, desenvolver cada vez mais sistemas que possam, inclusive, trabalhar programas de inteligência, de inteligência artificial, tudo isso com um objetivo de facilitar o trabalho do promotor de justiça, da atividade institucional, seja de investigação, seja em processos, seja em projetos de controle social. Esse é o grande objetivo. Não se consegue mais trabalhar hoje com a instituição pública sem se você inviste em tecnologia e também ser que essa instituição seja cada vez mais aberta, transparente e próximo da sociedade. Todas as instituições públicas, ao longo dos anos, precisam se adaptar para esse novo cenário que a sociedade, hoje, já bem mais amadurecida, nos exige e nos cobra.